Da pra ver no seu olho, vida agitada Vive na noite, salto alto, vermelho, MD com Lente-se-nome, muito gostosa Tem bunda grande, forte, bem siliconada Misteriosa, que tipo de modelo tem a sua conta privada? Lipe em chinês, uma arase acadêmica Por isso nunca tá sozinha, ela tá valorizada Tá em outro estado, ok? Na mídia sempre tá de férias A mãe nem desconfia, acha que a filha é uma santa Psicologia, foi fazer faco em sample Filma pensando nas propostas, escuta que é linda demais pra essa brisa Fazer o que se ela gosta, essa é sua estética de vida Preenchimento pra chamar atenção na sua visão Da pra ver no seu olho, vida agitada Vive na noite, salto alto, vermelho, MD com Lente-se-nome, muito gostosa Tem bunda grande, forte, bem siliconada Vida agitada, vive na noite Salto alto, vermelho, MD com Lente-se-nome, muito gostosa Tem bunda grande, forte, bem siliconada Vem siliconada Vem siliconada Transcrição e Legendas Pedro Negri